Baleado falou para os socorristas que foi vítima de um tiro, uma bala perdida, só que não foi a primeira vez que ele foi baleado não. Foi trazido por terceiros aqui para o hospital da Zona Sul, Dário Max Bento da Silva, 25 anos de idade, policiais militares no local na Zona Sul. O Arthur, ele levou um tiro no joelho, é isso mesmo? Exato, a central nossa pediu para que a gente viesse para o hospital da Zona Sul, onde segundo informações um elemento baleado havia dado entrada. A equipe então chegou ao hospital, fez contato com o tal elemento e o mesmo informou que estaria no União 3, próxima à rua Zona Sul dos Palmares. Quando escutou um estampido de longe, segundo ele de longe, não viu quem foi e sentiu que havia sido baleado no joelho esquerdo. Agora ele já tem passagem pela polícia, você já levantou a virgem, né? Exato, segundo o que a nossa central consta lá, ele possui passagem no 55 e no 33, que um é o furto e o outro é o tráfico de entorpecer. E segundo ele, informou também numa outra ocasião, já havia levado quatro tiros e se recuperou bem até demais. Quer dizer, ele está sendo visado pelo jeito aí, né? Pode ser, não pode ser uma bala perdida o que aconteceu agora nesse dia, né? Exato, ficou meio estranha a conversa dele ali e segundo ele, já levou esses quatro disparos aí, acho que alguém está querendo acertar uma conta com ele. Disse quem seria o autor, nem como então, disse que foi bala perdida. É, segundo ele, só escutou um barulho de longe e sentiu que seu joelho meio que saiu do lugar e notou que havia sido alvejado no joelho.